Salve, salve meus amigos samurais, a toda a comunidade de Nyo, a todos os meus inscritos, é sempre uma honra e um prazer estar com vocês. Só trazendo aqui, vou publicar aí o combate contra a víbora. Eu já havia feito essa fase, porém deu um pau no meu vídeo aí, tô refazendo aí, beleza galera? Deu uma melhorada e vamos refazer, então... Olha lá, tem muitas delongas, né? Ela é capiroto, tá? Ela é terrível. Vou tentar usar o mesmo... ...e esquema da demo. É um raio, né? ...e esquema, mas é... ...muito perto, fiquei preso na parede. Espera aqui... ...e esquema de uma das... Eu chamo do fornecimento. ...e esquema... ...e esquema... ...e esquema... ...e esquema. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não aguentou a porrada. Então está aí. A missão da Vibra, pessoal. O Regime ficou devendo o Boyzfight com ela no jogo. Então o Regime agradece Vamos dar sequência aí Dar continuidade Quando tiver Dicas, informações Sobre a homenessência Enfim, eu quero publicar dicas Compartilhamento de informações E trazer para os senhores as informações Que ainda eu também desconheço no jogo Então eu vou buscar essas informações E vou compartilhar com os senhores De momento Estou trazendo os Boss Fight Eu já havia feito essa Luta aí com a Vibora Mas eu acabei Perdendo o vídeo O vídeo acabou ficando muito ruim Então estou trazendo novamente O Regime agradece Sempre, sempre muito Obrigado por todos estarem com o Regime Regime A disposição Sempre Obrigado por todos estarem com o Regime